Falta ainda mais de um mês para a Páscoa e os supermercados e lojas especializadas na venda de chocolates se preparam para a época mais saborosa do ano. Esses corredores começam a ficar recheados mais cedo só para encher os olhos do consumidor. Esse supermercado em Cruzeiro espera aumentar em 30% o seu faturamento. Até o último domingo do mês de abril, quase 4 mil ovos, o que representa duas toneladas de chocolate, serão expostos por aqui e a expectativa é de que praticamente todos sejam vendidos. A gente espera aí uma média mais ou menos de 30% todo ano, de venda a mais do ano, que é a época sazonal que a gente espera trazer os clientes para a loja. Comecinho é fraco, vai aproximando, dá o antepenúltimo dia, ainda não está mais ou menos agora. No último dia, o brasileiro já chega e muvuca mesmo. A gente tem até dificuldade para atender todos, é onde está saindo, está vendendo, está vendendo, chega até acabar os olhos. Nesse período fica fácil encontrar mais opções de tamanhos e sabores. E quem pretende comprar aqueles com brinquedos deve correr, eles são os campeões de vendas. Os valores quase não sofreram reajustes neste ano e o consumidor pode ser surpreendido com algumas marcas que tiveram redução de preço. O consumidor que deixar para a última hora a compra do ovo de Páscoa pode ficar até sem o chocolate. Nessa outra loja especializada, a campanha de Páscoa ainda está um pouco tímida, mas deve receber um reforço na primeira semana de abril. Aqui as novidades são os ovos trufados de napolitano e coco. As crianças terão produtos feitos sob medida para elas, com aquelas surpresas, claro. Para os meninos, um copo com personagens infantis. E para as meninas, um item de maquiagem. Os ovos acabam, às vezes, antes da segunda quinzena, já não tem mais ovo. Geralmente sobram as cestas e os chocolates, mas se deixar para a última hora não vai achar nenhum chocolate. Geralmente a loja, graças a Deus, fica vazia.